Olha pessoal, estou gravando esse vídeo para responder ao programa inacreditável do TNDP. É muita cara de pau. A presidenta do partido, senadora Glaise Hoffman, inclusive, já lançou uma nota duríssima, desmitindo ponto a ponto. Mas veja bem, eles começam com Romero Jucar, aquele do estancar a sangria, falando maravilhas desse governo. Eles vivem um mundo próprio, porque é um mundo real, os trabalhadores estão vendo o que está acontecendo. Agora mesmo eu vi uma matéria na televisão falando do aumento do número de acidentes, porque as pessoas estão acendendo fogo com álcool, porque o preço do multijão de gás, que era R$ 30,00 do nosso governo, está R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 90,00. Ontem houve novamente aumento de gasolina. Eles falam de geração de empregos. Numa crise econômica como essa, os empregos que eles querem gerar, estão tentando gerar, são empregos de trabalho intermitente, onde o trabalhador ganha menos de um salário mínimo, não tem direito a seguro desemprego, não tem direito a aposentadoria. Eles têm que olhar para o passado e quando falaram de gestão desastrosa do PT, foram criados 22 milhões de empregos formais, sem fazer essa reforma trabalhista aí, que estão aí. Foram 36 milhões de pessoas que acenderam classes sociais, foram a classe média, porque o Lula foi um presidente que olhou para os mais pobres, que olhou para os trabalhadores, que fez inclusão social. Nós temos um país que era reconhecido internacionalmente, porque teve uma política externa altiva e ativa. Lula era recebido como chefe de Estado no mundo inteiro, uma das personalidades mais influentes do mundo, já o Temer. Nenhum chefe de Estado quer receber o Temer. Eles vêm aqui na América Latina, pulam o Brasil, porque sabem que tudo isso aqui foi fruto de um golpe de Estado. Então, sinceramente, é muita cara de pau. Vê o senador Eunício falando de diálogo, logo ele, que dirige esse Senado Federal aqui com mão de ferro. Olha, pessoal, é impressionante a cara de pau desse pessoal. Eu fico vendo utilizarem símbolos como Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães deve estar se virando no túnel. Vê o PMDB agora, chefiado por Romero Jucá, por Eduardo Cunha, que está preso. Por Gedel Vieira Lima, que está preso também, porque essa era a patota do Temer. Por Moreira Franco, por Eliseu Padilha e por Temer. Isso não tem nada a ver com o PMDB, que lutou contra a ditadura, muito pelo contrário. Isso é uma quadrilha que está instalada no poder, que não tem moral para fazer um programa como esse. E a gente está vendo a resposta. Sabe qual é a resposta do povo nesse momento? É que o Lula não para de crescer, porque as pessoas sabem que só um governo tem preocupação social, que faça o que o Lula diz, que o Lula diz sempre o seguinte, é colocar dinheiro nas mãos dos pobres para estimular a economia. Eles estão fazendo o oposto. Essa reforma da Previdência, o trabalhador vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar com o salário integral. Então, na verdade, esse pessoal não tem autoridade para apresentar um programa como esse. E os fatos, a realidade vai se impor. E a realidade é que o povo sabe que esse governo aí é uma quadrilha que está assaltando os trabalhadores brasileiros. E é por isso que Temer só tem 3% de aprovação popular. Quanto a nós, o Lula não para de subir. Hoje, as pesquisas indicam vitória no primeiro turno. E a gente vai continuar essa batida, porque a verdade está do nosso lado. E a gente vai eleger o Lula para tirar o país da crise e fazer novamente gerar empregos como fizemos. Foram 22 milhões de empregos gerados. O Brasil vai voltar a ter esperança com o Lula presidente.